Olá galera youtuber, tudo bem com vocês aí? Mostrando pra vocês aqui meu motor, Mercury Acabei de fazer uma limpeza no carburador dele Tem o vídeo aí, vou apanhar a parte 1 Se você está assistindo esse vídeo aqui e quer ver Como faz a limpeza do carburador Abre lá o vídeo parte 1 Vou mostrar uma dica legal pra vocês aqui galera Eu limpei o carburador, não estava pegando Essa chave aqui Você não pode deixar De segurança aqui, o suporte de segurança Você não vai poder deixar quando ele está parado Entendeu? Você fechou a peça, você deixa aí, você deixa ali sem Uma dica O que estava acontecendo? O motor não estava querendo pegar Estava sujo aqui dentro da chave Estava colado Aqui você desliga esse fio, um fio desse Eu desliguei um fio desse, bateu e pegou na primeira Vou testar ele aqui pra vocês Colocado ele aqui Isso aqui é importante hein galera Se caber em segurança aqui né Quem tem o motor, quem navega sabe a importância disso aqui Vamos ligar ele pra ver como ficou né Olha a lenta dele galera que legal Olha a lenta dele galera que legal Tem que observar essa asa saindo ali Essa água aí que refugera o motor O top é o motorzinho galera Estão só aguardando abrir a pesca aí Pra nós Apanhar ele na água aí E ver o funcionamento dele Falou galera Gostou da dica aí? Dá um joinha até no outro vídeo Tchau 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 Tchau